Hello, viajantes e simpatizantes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou levar vocês para conhecer Camden Town. Camden Town, para quem nunca ouviu falar, é um bairro alternativo muito legal. Tem vários tipos de comida, várias coisas para fazer, várias lojas com as fachadas muito loucas, com as esculturas de dragão, tênis, é muito legal. Então assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Sem blá-blá-blá, bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje é o dia de St. Patrick. Como eu estava dizendo, hoje é o dia de St. Patrick. Então está todo mundo comemorando por aqui. O dia de St. Patrick. Aqui é o melhor lugar de Londres para comprar subvenir. É o lugar mais barato. Ai, já comi aqui uma vez. É muito bom esse chinês. Mesmo preço, por R$8,80 você come o que você aguentar. É maravilhoso, pode vir se você gosta de comida chinesa. Música. 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 Quando você entra, segue à direita E a estátua fica logo ali Ai meu Deus, não está saindo lá dentro E ali está ela Colocaram flores na mão dela Colocaram flores na mão dela Aqui eram os tábulos Vocês podem ver que eles mudaram muita coisa Claro, limparam Fizeram o chão direitinho Para transformar em lojas Mas a maioria aqui é original Alguns trocaram as portas Música 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 Então meus queridos O que vocês acharam O que vocês acharam De Camden Town É muito legal, né? Estando em Londres Por favor Pegue o metrô E vá fazer uma visita Porque é muito legal Você pode comer Vários tipos de comida De vários países E ver várias atrações diferentes Várias coisas assim Muito legais Inclusive tirar uma foto Com a Amy Winehouse Então Se você gostou Se você gostou Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar E inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Eu vou ficando por aqui Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye bye Música 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 Música